E na assessoria de hoje eu tô com esse casal, Paula e Igor, que são lá da minha cidade, tá? Da licença, do Égua, né? Do Égua. Ah, Paula virou pra mim outra... Égua, mana. Égua, mana. Tá muito frio. E eu vou mostrar um pouquinho da assessoria de hoje pra vocês. Fica aí. Começo a assessoria perguntando sobre as estações do ano, onde é que a pessoa mora, se faz frio, faz calor e tudo. E hoje a gente vai fazer o Enxaval da Marina, que é uma menina, tá? E eu já perguntei, já conversei aqui com a Paula sobre a estação do ano, mas ela ainda não me falou, porque no meio eu falei assim, para, vamos filmar. Sim, Paula. Sobre a estação do ano, ela vai nascer e vai estar em qual estação? Vai estar em inverno, julho. Julho. Independente se seja inverno ou verão, a criança precisa estar com uma roupinha de manga comprida, não precisa ser um casaco com flice, até porque lá também não faz muito frio, né? Mas, no caso lá, que é Santos, a gente pega um moletomzinho, alguma coisa mais aquecida, até porque criança recém-nascida precisa ficar um pouquinho mais aquecida, por causa da temperatura externa, a temperatura que ela sente não é a mesma que um adulto sente, tá? Para criança é totalmente diferente. O médico está aqui, né? O médico pode falar. O pai é médico, gente. Ele está aqui, ele pode falar. Não vou falar muito sobre isso, não. Aí, e aí a gente vai adaptando. Recém-nascido, a gente não vai pegar muita coisa, porque é a época que você usa no máximo um mês. Tem gente que usa mais, tá? Tem gente que usa mais porque o bebê nasce muito pequeno. No meu caso, o meu bebê nasceu muito pequeno e eu usei durante mais tempo. Mas, normalmente, é um mês a um mês e meio, né? Que você usa recém-nascido. Então, a gente pega uma pouca quantidade, roupinhas para ficar em casa, no máximo uma roupinha de sair para ir no médico, se tu quiseres, que é uma opção tua. É muito importante eu falar isso para vocês. Eu sempre deixo os pais à vontade. Eu já perguntei qual é o valor que eles têm disponível para gastar aqui hoje e baseado nesse valor, a gente vai fazer um enxoval da Marina. Tá bom. Tá bom? Combinado? Vamos lá. Os coches é onde tem mais roupa arrumadinha, então eu prefiro até que seja acima de nove meses, que é quando tu começa a sair mais, acima de seis meses, que é quando tu começa a sair mais com a criança. A coleção verão, ela está começando a entrar, então a gente vai encontrar, tipo, coleção verão. Olha isso, me conta. Ah, olha. Me conta isso aqui, gente. Que lindo. Esse já vai para o... Esse aqui já vai para a Arara. Ó, 22 dólares, aí tem 40%, e ainda tem 25% do cupom. Por isso que eu falo que aqui são roupas mais arrumadinhas, tá vendo? Olha que coisa fofa, gente. Mamãe. Por isso que eu falo que aqui são roupas mais arrumadinhas. Tu imagina a criança andando, né? Aham, é. Olha só. Uma dica muito importante que eu vou te dar. Esses aqui que tu está comprando 12 meses, geralmente a gente compra uma quantidade boa para 12, uma quantidade boa para 9, uma quantidade boa para 6. Mas, pega, vai lá no Walmart, tem umas bags que é da Ziploc. Ah, desculpa. Que você coloca, suga e guarda em cima do guarda-roupa. Porque senão, gente, o que acontece? A roupa de 12 meses, se tu olhar para ela todo dia, durante um ano, quando tu for vestindo a criança, tu vai dizer, tá velha. Não tem roupa, tá velha. Isso aconteceu comigo, então por isso que eu dou essa dica. Deixa aí embaixo, 0 a 3 meses. Tu tá vendo que tá acabando, parando de usar 3 meses, já desce de 6 meses. Entendeu? Isso é uma dica boa. Gente, essa parte aqui, ó, mega promoção. Eu gosto muito de indicar body, é, body, desculpa. É, legging com essas blusinhas, olha aqui. Isso aqui é par. Que tal? É o par. E aí, o que que acontece? Eu gosto muito de indicar depois de 9 meses, para 12 meses, até 12 meses. Porque como é blusa, se quando você deita a criança no carrinho, se ela não anda, sobe a blusa. Diferente de body. Por isso que a gente indica muito body. Porque o body não sobe quando você coloca no carrinho, alguma coisa assim, entendeu? Então, blusinha sobe mais. Isso não quer dizer que você não vai usar, né? Com 9 meses, vai, vai usar, tá? Mas por isso que eu gosto de indicar um pouquinho maior, 12 meses. Olha o precinho, 6 dólares. 6 dólares. Isso aqui tá linda, né? Tem alguma cor que tu não goste? Qualquer cor. Qualquer cor. Ai, minha gente, é muito fácil. Ela é fácil, ela é fácil demais. A gente tem um gosto parecido. Tá, agora a gente vai começar no mais difícil, que são os bodies. Tu saber a quantidade de body para a idade da criança, quantos bodies tu compra, quantos bodies tu não compra, body de manga comprida, body de manga curta, tá? Newborn, gente, eu sempre indico, pack de body de manga comprida. Nunca body de manga curta, porque tu quase não usa body de manga curta. A criança fica com frio, né? Não tem jeito. Mesmo quando mora no calor, você vai colocar a criança no ar-condicionado. Então, não tem jeito. Mas, se você quiser levar o de manga curta, fica à vontade pra levar, tá? Isso aqui é uma dica bem importante. Todos os bodies newborn, manga comprida, eles vêm com isso aqui, ó. Que é uma luva. Você já vira, tá? E já automaticamente vira uma luva. E aqui, caso a criança gofe, ou caso a criança faça cocô e suje o body aqui atrás ou na frente, você pode tirar o body ao invés de tirar por baixo, abrir aqui embaixo, você pode tirar por cima enrolando o body. E aí você não suja a cabecinha da criança, tá? Isso aqui é a dica de ouro. Outra, outra dica muito importante. Essas calças, tu vai usar muito. Ou pra dormir, ou pra ficar em casa. Por mais que o lugar seja quente, se for muito quente, tu não vai usar tanto, vai usar mais à noite pra dormir. Mas, uma dica é, não compra newborn, porque é muito pequena. Por mais que há três meses, num recém-nascido, fique um pouquinho grande, vai ter a fralda, entendeu? Então, compra direto há três meses. Não leva newborn. Newborn é tipo pra prematuro. Prematuro, olha o tamaninho. Porque ainda tem a fralda, entendeu? Então, pensem, toda vez que vocês forem comprar calça, lembrem que tem a fralda descartável. Então, sempre tem que comprar um pouquinho maior. Existem três modelos de body. O body com botãozinho, todo com botãozinho. Esse aqui, que é com botão lateral. Ó. Tá? E esse aqui, que é com fechiclé. Qual o melhor pra cada uma das idades? O de botãozinho sempre é muito melhor pra recém-nascido. Por quê? Porque quando você vai trocar a fralda de madrugada e você não quer tirar a parte de cima, até pra criança não ficar com frio e tal, até mais ou menos uns seis meses de idade, eu sempre indico os de botãozinho. Porque, ó, você tira só a perninha, tá? Tira só a perninha e troca a fralda. Nesse aqui, eu já não sou muito chegada a esse botão lateral. Por quê? Porque tu vai ter que tirar todo o body pra poder trocar a fralda. Tá? Eu já não sou tão chegada nesse aqui. Mas, se quiser, pode levar. Só vai te dar um pouquinho mais de trabalho. O de fecho é muito legal pra quando a criança já tá com mais de seis meses, porque eles se mexem muito. E aí, tu precisa fechar com rapidez. Então, esse aqui, tu coloca... Ele já tem uma proteção por baixo. Mas eu gosto sempre de dizer pra mamãe colocar a mãozinha e fechar. Por quê? Porque você consegue fechar pra não pegar na pelezinha da criança. Tá? Então, eu sempre indico até seis meses o de botãozinho, que você consegue tirar só embaixo pra trocar a fralda. Depois de seis meses o de fecho. Pra quem tem essa dúvida, tá? Gente, só pra vocês entenderem. Aqui já tá todo enxaval da marina. Olha só, de newborn até doze meses. E eu sempre pego marara pra dividir por tamanhos. Por quê? Porque assim a gente consegue ver a quantidade de peças que tem. A gente consegue saber se tem mais bóra, se tem mais vestido, se tem mais roupa arrumada. Se ela quiser comprar em outro lugar, quais são as idades que ela vai comprar. Entendeu? Ou se ela vai comprar mais roupa arrumada ou não. Então, isso tudo aqui é feito justamente pra te ter uma ideia do quanto tu tá comprando. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de acompanhar.